O acidente foi na PR-280, na saída para a Flor da Serra do Sul. Kleber Wagner de Souza e Gabriel Schmidt estavam nesse carro que bateu nessa caminhonete e nessa carreta. Kleber foi lançado para fora e morreu no local. Já Gabriel chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O carro em que eles estavam era emplacado em Palma Sola, Santa Catarina. Nele ainda estavam duas jovens. Elas sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas ao hospital regional em Francisco Beltrão. O motorista da caminhonete e a filha tiveram ferimentos e foram encaminhados ao hospital por populares.